A CIDADE NO BRASIL Paranita Tem ai do lado Ai agróbio Em cima da caixa Cuidado aqui É ali em cima, é ali em cima Desceu Desceu, tava virando, tava virando Tem aqui, tem aqui vindo Resta um inimigo Tira para o cara A gente A gente tem aqui Ai 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 Boa Boa Tô avançando Tem aqui Tudo bem ai de novo Ai como assim Tem um meio Tem um meio Tem um meio Tem um novo Tô aqui Tô aqui Tem um inimigo Tô aqui E outro Tem um�inho Não vem aí Tem um meio Tá O que? Dei muito dano. Dei muito dano. Dei dano aqui, ó. Tem dois correndo. Eu acho que a gente vê aqui mais um. Eu acho que esse bloco aqui caiu. Ah, que bem, ah, que bem. Aperta a vida. Tá de amplo. Se eu não for, ia ter sido bem, ia ter sido bem. Não, não bem não, tá valendo com ele já. Tô entrando lá. Tô entrando pra um an. Amistados. Spike plantada. Lá vai o povo! Tem inimigo amistado. Meu Deus! Eu tava carregando a minidão. Tá lá. CYBERMEI Tem aqui pro ar, velho Tem, tem mais aqui Tem aqui no ar, tem aqui no ar Vamos lá CYBERMEI CYBERMEI Ah, eu sabia que era na caixa Sim, também, resta um inimigo Tu vê, vai Boa, espai também Boa Tem aqui Tem que ter aqui Tem que ter aqui Passou! 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 Ah! Tô... Parado! Um de HF pulando! Ah! Claro! 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 Porra o HF! Tu já entrou bom? Já! Pega em conta! Pega em conta! Boa! Caralho! Caralho! Tava no bom! Tava no bom! Olha mesmo! Caralho! Caralho! Você me bangou, viado! Pega a minha AWP aí, cara! Caralho! Passou! 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 Tem pura 6! Fechou! Vou te faltar em! Sai que tem! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Entra o! Então entrou B, entrou B, entrou B. Ah, gostei. Tem que ser eliminado. B, B, B. Tava indo no mercado. É B. Spike plantada. Pode ter um close até, galera. Você dá reto. Você não matará meus aliados. Vai, 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 vai. Tão dois caras. Viado, viado. Tão para aí. Boa. Segura. Essa aí. Boa. Boa. Tão entrando aqui. Tão entrando aqui. Tão entrando aqui. É, eu tô aqui. Boa. Caralho, mano. Aí pra trás, pra trás. briga. Ele tá um S. Tão acalmado aqui. Spike plantada. Sexta, tá nos 49. Vário Plumbi, Vário Plumbi. Ai, vale. Vário Plumbi. E aí E aí E aí E aí E aí Troca de lado Oi E aí E aí E aí E aí E aí Não É E aí eu não falei nem tá nesse kit eu só seu equipa as vezes o machado e a e a e olha lá a maior voz da essa porra ai peguei 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 a porra que bando pack e Caraca, ninguém tem motivo negativo, assim que é bom hein rapaziada. Não, eu não jogo, não tem nenhuma semana esse jogo aqui. Você jogava outro jogo assim de tiro? Crossfire. Eu tenho isso aqui. Depois coloca pãozinho no YouTube aí que você vai ver meu canal lá. Eu tenho dois dragãozinhos também, isso aqui é uma bota. É porque eu sou coach? Aí a galera nunca me paga a vida. Cross, tem 47 mil inscritos aí sim, moleque. Cara, aí já achou. Inimigo é partido. É, eu cheio aqui, eu cheio aqui. A gente tava meio. Tava meio esse aqui, tava meio. Tem que botar na porta aí o pão. É que eu parei de jogar, tá ligado? Porra, tá literalmente falido aquilo lá. Tem que botar na porta aí. Tem que botar na porta aí. Tem que botar na porta aí. Tem que botar na porta aí, tá ligado. Tem que botar em ficar um exemplo aqui, né? Tem que botar no meio todo também, né? времени injusto, hein? Antes de xabar pro meu tempo. Tem que botar lá. Beleza pra jogar na porta aí. animalista macalhã, sangrar no meio todo. Outro da porta. Essa batata Se inscreva no canal.